Oi, gente, meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a nova série do Amazon Prime Video, Os Horrores de Dolores Road. Pra quem não sabe, essa é uma série de terror e comédia que chegou no Prime Video no dia 7 de julho. Ela chegou com os seus 8 episódios completos e já está lá pra você maratonar. Nesse vídeo eu vou falar o que eu achei da série, do que ela se trata e se vale a pena você estar assistindo. Se você gostar, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo e considere se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as séries e filmes que eu trago aqui pra vocês. Bom, mas vamos lá falar sobre Os Horrores de Dolores Road. Essa série é baseada em uma lenda urbana que se tornou um podcast e ficou bastante famoso por isso. Esse podcast também se tornou peça de teatro e agora virou série no Amazon Prime Video. Essa é uma parceria da Amazon com a Blumhouse, que também já fez Megan, o Telefone Preto e também Sobrenatural. Nessa série nós vamos conhecer Dolores Road, que é uma mulher vivida pela Justina Machado e ela passa 16 anos na cadeia por posse de drogas. Sendo que, na verdade, essa prisão foi injusta, já que ela não tinha drogas coisa nenhuma, mas quem tinha era o seu namorado. Mas tudo bem, ela vai pra cadeia, passa 16 anos lá e depois de cumprir integralmente a sua pena, ela é liberta e volta pro seu antigo bairro, o Washington Heights, em Nova York. Acontece que ela tá totalmente perdida porque ela não tem ninguém da família, ela não encontra o seu namorado, ela literalmente não conhece ninguém e não tem pra onde ir com apenas 200 dólares que ela recebeu da prisão. A única pessoa que ela reconhece em Nova York é o Luiz, que é um antigo conhecido dela, meio que um amigo ali da época dela antes de ser presa. O Luiz tem uma loja de empanadas e ele vai convidar a Dolores pra morar no porão da sua loja e também usar o local pra fazer massagens e ganhar um dinheiro pra ela conseguir reconstruir a sua vida. O plano de Dolores estava indo bem, tudo estava dando certo, até que um dos seus clientes começa a assediá-la, o que leva ela a cometer assassinato. E para sumir com aquele corpo, impedir que a Dolores fosse presa novamente por causa disso, o Luiz começa a vender empanadas com carne humana pra desovar-lhe o cadáver. Mas o que deveria ser apenas um problema resolvido, que já terminou, não vamos mais pensar nisso, acaba se tornando uma grande bola de neve, muitas outras coisas vão acontecer e a paz, a tranquilidade e estabilidade que a Dolores procurava acaba indo por água abaixo. O que mais me chamou a atenção pra assistir essa série foi a Justina Machado, que é uma atriz já bastante consagrada, ela fez One Day at a Time como papel protagonista, fez participação também em Jane e a Virgin nas últimas temporadas, ela participou bastante, ela também fez o filme Quase Uma Rockstar da Netflix, alguns anos atrás. E assim, gente, esses papéis dela sempre tinham um tom mais pra comédia, ela é uma atriz que faz mais comédia. Um pouco de drama também, no caso de Quase Uma Rockstar, e aqui, né, como uma série de terror, eu pensei, nossa, o que vai vir, né, Justina Machado fazendo terror? E realmente, gente, é uma série que mistura muito bem a comédia e o terror, então ela traz realmente uns temas que são bem do terror, né, bem conhecidos do terror, tem assassinatos, tem sangue, tem muita morte, tem canibalismo, mas também é uma série engraçada, não engraçada de uma forma forçada, como uma sitcom, né, que não é o caso, acho que não combinaria muito bem, mas é uma série que consegue fazer você rir em situações extremamente absurdas e extremamente grotescas. E uma coisa que eu achei muito legal é que a série conta com oito episódios, e os episódios têm 30 minutos, que é uma estrutura de tempo muito conhecida nas séries de comédia, né, nessas séries bem levinhas que a gente vê por aí, então já tem esse padrão, né. Por ser uma série de terror, eu esperava que fosse ter 40, 50 minutos, né, ou até uma hora, mas a gente tem apenas 30 minutos, então é realmente algo bem curto, dá pra você maratonar bem rapidinho em um dia. E uma coisa que eu achei legal da série, né, como eu falei no começo desse vídeo, é uma lenda urbana que virou podcast, que virou peça de teatro e agora virou série. E a série sabe exatamente todo esse caminho que a história percorreu, e ela parte justamente daí. Então bem no comecinho do primeiro episódio, a gente vê, né, que existe uma peça ali sobre a história da Dolores sendo contada, já existe esse podcast, e aí a própria Dolores ali em pessoa vai contar a sua história, como que tudo começou, como que ela ficou famosa, né, antes dela virar um podcast e também peças de teatro. E por conta disso, a gente tem uma narração, né, então a gente vai voltar ali o passado, vai ver toda a história da Dolores acontecendo, mas a gente tem a própria Dolores do futuro, né, narrando por cima disso. E eu acho isso bacana porque isso traz as dualidades da personagem, né. Então a gente sabe que ela é uma serial killer, ela é uma assassina, mas ao mesmo tempo ela acha extremamente doentio tudo que ela tá fazendo, ela mesma fala isso, né. Inclusive, ela julga muito essa questão, né, do canibalismo, de tá comendo a carne humana, ela acha isso um absurdo, mas ao mesmo tempo ela não consegue parar de cometer os seus assassinatos. Então a série traz muito essa dualidade, tudo isso misturado com um tom super cômico, com coisas muito absurdas acontecendo, até que chega um ponto que você pensa, nossa, por que eu tô assistindo, o que tá acontecendo, e isso tá virando uma loucura. E a série é sobre isso mesmo, ela vai mostrando como uma coisa super simples, que era o plano da Dolores de se estabilizar, de reconstruir a sua vida, de ignorar esses 16 anos que ela ficou presa, né, que ela perdeu da sua vida, ignorar todo esse sentimento de vingança que ela tem, né, pelas pessoas que colocaram ela lá, né, como tudo aconteceu, como ela tenta deixar tudo isso de lado e começar a sua vida do zero. Mas aí, por causa de um erro, por causa de uma coisa que acontece, a vida dela começa a desandar totalmente, e a cada dia que passa, parece que uma coisa pior tá acontecendo. A narrativa da série se passa em alguns dias, é uma coisa muito rápida ali, mas em poucos dias, né, em uma, duas semanas, muita coisa começa a acontecer, e é incrível como a situação pode sempre piorar. É uma obra-prima a melhor série do ano? Não, gente, não é o caso aqui. Mas eu achei bem interessante, né, a série misturar essa comédia com esse terror, trazer a Justina, eu acho que ela se encaixa muito bem nessa personagem. Eu gosto já do trabalho da atriz, mas eu acho que aqui ela também representa muito bem essa coisa, né, de você querer e odiar ao mesmo tempo que você tá fazendo. Então, eu acho que é uma série que vale a pena pra você dar uma chance, assistir, é curtinha, então dá pra você maratonar rapidinho e já falar o que você acha. Inclusive, gente, no final da temporada, nós temos um gancho pra uma possível nova temporada. Eu achava que essa série seria mais uma minissérie, né, por contar aí uma lenda urbana e tal, mas parece que existe, sim, a possibilidade de ter uma segunda temporada. Pelo jeito, vai depender, né, de como a série vai se sair, se o pessoal vai gostar ou não, né, como é que vai ser tudo isso. Então, assim, não sabemos se vai ter uma segunda temporada, mas o finalzinho da série deixa, sim, um gostinho aí de que pode vir uma próxima temporada. Mas, no geral, né, eu gostei da série, eu acho que vale a pena você estar assistindo. A classificação é de 18 anos, porque fala sobre temas bastante pesados, né, como assassinato, canibalismo, então, assim, não é pra menos, né, que fosse 18 anos, mas é uma série que aborda todos esses temas de uma forma até que leve, viu, até que dinâmica. Como eu falei, né, ela aborda isso como se fosse uma série de comédia, mas, na verdade, é uma série grotesca, é uma série de terror que traz coisas bastante pesadas, mas de uma forma muito cômica, o que deixa tudo mais fluido, deixa tudo muito mais tranquilo pra você estar assistindo. Ah, e é um terror que não dá medo, tá, gente? Não dá medo, não dá susto. É um terror justamente por tratar esses temas, mas não é aquela série, né, que você vai ficar morrendo de medo, não vai conseguir dormir à noite. Não, relaxem, podem assistir tranquilos, que apesar de ter temas bem pesados, a série consegue trazer isso de uma forma divertida, de uma forma descontraída. Inclusive, nós temos uma cena no trailer, que é uma cena muito engraçada, em que ela vai numa loja comprar tudo que ela precisa pra desovar um corpo. E aí, quando ela percebe que a compra dela tá extremamente suspeita, parece mesmo que ela vai desovar um corpo, ela acaba pegando umas coisas aleatórias ali pra dar uma disfarçada. E, assim, é muito engraçado cenas como essa, né, em que eles acabam amenizando bastante o clima. Mas eu quero saber de você. Você já deu uma chance pra os horrores de Dolores Rote? Você já assistiu? Você tá esperando? De alguém falar dessa série? Não sei como é que tá a divulgação, se tá muito forte, eu não vi muito por aí. Mas, assim, se você chegou nesse vídeo e ficou curioso pra assistir a série, tá lá no Prime Video todos os episódios completos pra você maratonar. E se você for assistir ou se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu adoro esse bate-papo com vocês, pra gente debater se a série é legal, se vocês estão gostando, se vocês querem mais temporadas, se vocês assistiram até o final, comenta tudo aí que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E, além disso, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo se você gostou e assistiu até aqui e considere se inscrever no canal pra ficar por dentro de outros conteúdos que eu também trago aqui pra vocês. Mas, por hoje, é só. Eu agradeço muito pra quem viu o vídeo até o final e eu espero você no nosso próximo vídeo, hein? Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho